Nem my love e nem my life Mas se chorar não pense que seu drama vai me iludir Que eu não tomei aí Se você não entendeu o que eu falei Vai pra Londres aprender a falar inglês Meu amor, my love Diz que agora me entende Nossa paixão chegou ao fim de end Meu amor, eu já vou E não volto nunca mais Adeus, eu mesmo quis dizer Goodbye Já me esquece, vai Nem my love e nem my life Eu não quero mais saber das suas juras de amor Seu time acabou Maybe don't cry tonight Mas se chorar não pense que seu drama vai me iludir Que eu não tomei aí Se você não entendeu o que eu falei Vai pra Londres aprender a falar inglês Meu amor, my love É my love Vê se agora me entende Nossa paixão chegou ao fim de end Meu amor Eu já vou Eu já vou E não volto nunca mais Adeus, eu mesmo quis dizer Goodbye Já me esquece, vai Nem my love Nem my life Não quero mais Não quero mais Me esquece, vai Não quero mais Não quero mais Eu já vou